E o estudo de hoje não é brincadeira, não. Nós estávamos um pouquinho conversando antes de começar e nós estávamos discutindo esses aspectos que são extremamente delicados. E parece, vamos dizer assim, que a gente está tocando o pau ou caceteando os nossos pais e parece uma certa injustiça, parece uma certa falta de, vamos dizer assim, de gratidão, uma falta de perceber o quanto essas pessoas contribuíram para a nossa existência, contribuíram para a nossa capacidade, a nossa possibilidade de exercermos o nosso trabalho espiritual nesse planeta. E tudo isso é verdade, nós não estamos falando disso. Nós reconhecemos e somos extremamente gratos por essas criaturas grandes que o livro define como criaturas de 80 e tantos quilos, 100 quilos, com quase 2 metros de altura, e criaturas de 70 quilos com quase 1 metro e 60, 80 de altura, mas que continuam tendo dentro delas uma criança de 3 anos que eu agora estaria, vamos dizer assim, sofrendo as consequências desse processo. Então, não se está falando de algo que seja intencional. Até existem casos de pais malvados e que, inclusive, chegam ao limite da transgressão criminal. Mas não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando da ignorância. Nós estamos falando da falta de contato com eles mesmos. Nós estamos falando da falta de percepção de que a relação entre um pai, um adulto, que tem uma experiência pregressa nesse planeta, que sabe, que já participou e que já viveu e que já, de alguma forma, participou intrinsecamente de vários sucessos e insucessos. Nós estamos falando desse tipo de vivência quando nós comparamos a vivência que nós tínhamos quando nós tínhamos 2, 3 anos de idade. E nós éramos comparados ou exigidos como se nós precisássemos ter 20 anos. Como se nós precisássemos ter 30 anos. E isso é absurdo. Mas não é absurdo quando nós percebemos as dificuldades que os nossos pais tinham ou perceberam ter no trato com as crianças que eles desejavam, na maioria dos casos. Mas que eles não tinham, talvez, ideia do trabalho que isso dava. E o trabalho é muito grande. E, por ser um trabalho muito grande, é natural que esses pais, de alguma forma, em seu âmbito, lá no seu interior, oferecessem para nós uma certa cobrança. É algo do tipo assim. Eu espero que você seja bonzinho. O que é ser bonzinho? Bonzinho significa dizer, não me atrapalhe, não crie problemas para mim. Não me assuste nessa oficialidade dessa paternidade ou dessa maternidade, porque já está sendo demais para mim. E, portanto, nesse momento, é importante que a gente perceba de que nós preferimos não ter essa realidade ou essa verdade clara na nossa mente. E é por isso que nós corroboramos com essa atitude paterna de dizer, é, eles são ótimos, eu é que sou ruim. Eu é que sou a criança malvada, eu é que sou inadequado, eu é que sou, de alguma forma, um bobalhão, é eu que sou, de alguma forma, desobediente, sou eu que faço tudo errado. Mas eu esqueço de que eu fiz algumas coisas erradas, de fato, e aprendi com o erro que elas me trouxeram, mas eu só errei, não foi por, digamos assim, por propósito, foi tal, muito provavelmente, por pura inocência, por pura vontade de saber onde que eu estou, qual é o meu limite, o que que eu posso fazer, quais espaços eu posso, são seguros de dar nessa nova, nessa existência que eu estou experimentando. E isso, gente, está muito, 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 muito claro na palestra 119. Movimento, consciência, experiência, o princípio do prazer. Porque nessa palestra nós temos a capacidade de perceber de que esse ciclo, movimento, experiência, consciência, ele nos ajuda a fazer um processo espiral de crescimento. Só que os nossos pais estavam, de alguma forma, muito aflitos nesse processo todo. E é claro que todos nós entendemos, principalmente aqueles dentre nós que são pais e que sabem que não é nada fácil cuidar de uma prole. Mas, ao mesmo tempo, nós também percebemos de que muitas das cobranças que nós oferecemos aos nossos filhos tiveram o exagero dos nossos processos transferenciais. Ou seja, o que eu sofri com os meus pais, eu, de alguma forma, ofereço em doses dilatadas para os meus filhos, para que eles não me ofereçam aquilo também. E eu, então, estou oferecendo algo, vamos dizer assim, desejável para a pessoa errada. Porque se eu olhasse e oferecesse algo desejável para a pessoa certa, quem é a pessoa certa? Os pais. Os pais estariam trabalhando para crescer, para que essa criança que habita neles possa amadurecer e ao amadurecer elas possam ou eles possam oferecer algo mais palpável, algo mais límpido, algo mais condizente para os filhos. Então, basicamente, é isso. E é importante que a gente perceba de que isso, nós não estamos falando aqui de culpa, nós não estamos falando aqui de abuso intencional, nós estamos falando aqui de abusos que aconteceram, não posso dizer que sejam ocasionais também, mas são abusos que de alguma forma eles acontecem na vida de todos nós e que de alguma maneira são faltas de cuidado. Então, nós não podemos de alguma forma fantasiar que os nossos pais foram 100% cuidadosos e que nós éramos a ovelha negra da família. Eu já contei para alguns de vocês de uma passagem da minha mãe que foi muito dolorida para mim e que causou e vem causando um dano muito grande na minha vida que foi o fato dela em um dia que ela estava precisando da minha ajuda, digamos assim, da minha condescendência para ir com eles, para ir com todos, para a casa da minha tia, que era lá na ilha do governador no Rio de Janeiro, e eu estava no meio de um dos meus projetos maravilhosos, eu já devia de ter os meus 10, 11 anos, eu estava na minha excitação dos meus projetos, eu tinha feito um arco e flecha maravilhoso, e eu estava finalmente fazendo os ajustes finais do meu super arco e flecha, e ela então, e eu falei que eu não ia porque eu queria ficar fazendo meu arco e flecha, eu pedi para ficar em casa, e ela recebeu esse pedido, não como um pedido de maturidade, um pedido de dizer eu posso ficar em casa aguardando vocês com segurança, ela olhou esse pedido como uma rebeldia, e ao perceber de que eu estava resistindo e impedindo o prazer dela, ela pegou o meu arco e flecha semi-acabado e quebrou na minha frente, ficou em pedaços, ah, naquele momento, eu poderia ter, digamos assim, elaborado uma desculpa qualquer que pudesse dizer, não, mas eu fui agressivo, ah, não, mas eu fui rebelde, ah, não, mas eu fui, bom, eu fui tudo isso, mas na verdade, ali quem estava sendo tudo isso era criança, e aquele adulto, ele podia, pelo menos, negociar melhor, o adulto tinha condição de negociar melhor, ah, mas como que tinha condição de negociar melhor se nem com o meu pai, a minha mãe conseguia negociar melhor? Então, é importante a gente perceber de que esses adultos não são tão adultos assim, e por não serem tão adultos assim, eles acabam oferecendo, dentro das feridas deles, feridas para as classes, para as gerações futuras, para as gerações descendentes, e portanto, não é que eles tenham feito de propósito, nós não estamos falando de proposital, nós estamos falando de ocasional, ocasional no sentido de não que seja uma bobagem, não, ocasional no sentido de falta de cuidado, de falta de contato com os sentimentos das pessoas e falta de contato dos sentimentos de uma pessoa que não tem a mesma capacidade neural, a mesma vivência nesse planeta que aquele ser grandão tem, e é isso que esse capítulo nos traz, ou seja, num capítulo bem anterior, muitos de vocês que estão seguindo devem se lembrar, tem uma parte que fica no capítulo dois ainda, fica no capítulo dois, eu não sei exatamente em qual tópico, mas eu sei que ele fica entre o tópico da violência e o tópico do abuso sexual, fica nessa região, a frase é a seguinte, as crianças acreditam nos pais e na sua fantasia, criam elos para manter essa crença, né? Ou seja, é como que se de alguma maneira a criança precisasse dessa crença, por que que ela precisa dessa crença? Para poder fazer com que de alguma maneira o esforço, que ela, enorme, o enorme esforço que essa criança faz, ela precisa validar esse enorme esforço criando uma fantasia que diz assim, nossa, mas essa pessoa é muito iluminada, essa pessoa tem direito de fazer tudo isso, eu é que sou a parte errada, eu é que sou a parte inadequada, eu é que sou a parte que não sabe, eu é que sou a parte que está no erro. E é isso basicamente que nós estamos estudando hoje. Enquanto nós ficarmos nesta fantasia, nós não vamos fazer o trabalho que é necessário. Que trabalho? O trabalho de lamentar o que aconteceu. o trabalho de olhar para o que aconteceu e de perceber que o que aconteceu deixou rastros. E eu preciso perceber esses rastros para que eu possa me autorizar a lamentá-los e criar uma energia, um movimento interno que me levará a dar outros passos e adquirir novas consciências sobre o mundo, sobre a vida, sobre a gratidão que nós podemos desenvolver por essas criaturas, por tudo isso que é de direito. Mas também olhar para os erros que aconteceram e validá-los como problemas que ficaram no colo de um ser que não necessariamente é o ser que deveria recebê-lo em seu colo. Então, basicamente, é isso que nós vamos ver hoje. E o convite aqui está em perceber dentro de cada um de nós aquela parte nossa que perdoa os nossos pais. E tem muitas coisas que nós precisamos perdoar mesmo, mas eu estou falando daquelas coisas que são fantasiosas. Eu estou falando daquelas coisas que eu prefiro perdoar para não ter que encarar. Esse é o convite. de um de um de um